Fala aí pessoal, aqui é o Terry e hoje eu vou trazer para vocês galera mais um vídeo seguinte pessoal estamos aqui novamente no GTA Online na ilha da DLC Caio Périco galera essa ilha é maravilhosa aqui né e finalmente eu consegui encontrar o monstro do lago Ness pessoal eu sempre estava ouvindo aí boatos que existia o monstro, o easter egg do monstro né desde quando eu fiz aquele primeiro vídeo lá dos segredos e pessoal finalmente eu consegui encontrar com meus próprios olhos ó para quem não sabe galera aqui nessa parte da festa na ilha né onde acontece a primeira festa logo que você chega na ilha tem um easter egg aqui ó uma escultura de areia o formato de um monstro e tudo indicava ser que era o monstro do lago Ness pessoal e eu sempre procurei esse monstro, nunca tinha conseguido encontrar até hoje então ó eu vou deixar, eu vou mandar essa foto aqui para o Pavel ele dá uma interagida e vamos ver o que ele fala sobre olha lá o Pavel fala, será que o pessoal da ilha já viu? depois ele muda de assunto né então galera é o seguinte, para quem não sabe o monstro do lago Ness é um monstro aí, uma lenda centenária de pessoas que moram lá perto do lago Ness na Escócia ou turistas que foram para lá e que avistaram uma criatura marinha gigante então essa lenda aí ela é real e a Rockstar não podia ficar fora dessa né desde o GTA San Andreas já rolam boatos aí sobre o monstro do lago Ness e finalmente aqui na DLC de Caio Périco a Rockstar trouxe para a gente a primeira vez que eu consegui avistar ele pessoal foi aqui no lado direito do mapa a direita da Doca Norte vocês podem ver, eu achei o pescoço dele bem longe eu estava aqui, eu nem tinha roubado ainda o objetivo principal do golpe né aí eu avistei a cabecinha dele bem longe ó parecendo uma girafa assim e galera o que acontece ó ele é um easter egg só que se você chegar muito perto dele ele mergulha como vocês vão ver aí na imagem ó ele mergulha e você perde ele assim que ele acaba de mergulhar o Pavel manda uma mensagem e novamente ele desconversa né então ó, eu vou dar uma cortadinha e eu achei ele no local melhor aqui perto do farol aqui ó, aqui eu consegui tirar uma imagem melhor dele né eu voltei aqui para a ilha com a Sniper eu achei ele perto do farol e galera como que funciona esse easter egg ó ele não faz ruído nenhum ele não tem interação nenhuma depois eu vou mostrar até uma imagem aqui para vocês verem que um barco do NPC atropelou ele ele parece aqueles bonecos João Bobo de posto mas é bem interessante né galera você encontrar uma criatura marinha aqui no meio da ilha do DLC Caio Périco e como que faz para vocês encontrarem pessoal uma dica que eu vou dar para vocês que querem achar aí com os próprios olhos ó, sempre quando o Pavel falar aquela mensagem que eu mostrei anterior que ele fala ó, não quero te preocupar mas eu avistei uma forma estranha no radar aí depois eles conversam novamente e falam, ah esquece pode ser um velho amigo meu né então o que significa galera se ele falou essa mensagem é porque o monstro estava perto e já mergulhou então se você quiser ver o local certinho e voltar para ver a criatura eu recomendo vocês se matarem galera é o que eu fiz aqui você pega uma bomba adesiva ou então um molotov né o que tiver aí que der para você se matar você se mata vai dar o respawn no começo aqui né depois você dá o reinício rápido você volta para o início do golpe e você vai naquele local que o Pavel falou só que vai devagarinho avistando com a sniper ou com a própria câmera do celular até você encontrar o pescoço da criatura fora da água eu achei isso bem da hora galera eu... como eu falei para vocês eu estava procurando um tempão já só que como eu faço aquele golpe no esquema de entrar por submarino entrar lá no reduto já né, cortando as grades então não consegui achar só que daí eu resolvi começar a fazer um pouco os golpes no long fim aqui já na intenção de procurar o monstro do lagunés e conseguir conseguir imagens dele aqui para vocês né nossa é insano demais olha o detalhe pessoal e o gozado é que do lado dele fica dando vários respawns aqui de NPCs nos barcos né eu tentei de tudo galera para tentar chegar mais próximo vocês podem ver eu fiquei dando tiro nele eu matei o cara do barco ali para ver se dava dava respawns só que infelizmente sempre quando eu chegava perto ele mergulhava eu vou até mostrar umas fotos aqui para vocês de pessoas que tiveram a sorte desse monstro bugar e eles conseguiram chegar bem pertinho né o crédito das fotos aí é do GTA Wiki Fandão os caras lá conseguiram chegar bem pertinho do monstro o que é bem legal né só que no meu caso aqui infelizmente eu consegui ver ele só dessa distância mas eu já fiquei bem feliz por isso viu muito feliz mesmo nothing compares to the satisfaction of well-executed plan apart from the gigantic financial rewards Capitãn I do not want to worry but there is something out there wall-range scanners are picking up something big on the surface from movement patterns I would say it is never mind he is a old friend of mine aí pessoal eu vim aqui pra direita agora pra pegar pra pegar imagens dele de uma outra perspectiva né como vocês viram ali ele mergulhou só que daí eu fiz aquele esquema eu me matei com o Molotov voltei pra cá agora tô do outro lado pra gente tentar ver ele pelo lado oposto né mas como eu falei no início do vídeo galera essa lenda aí do monstro do Lagunés ela é bem famosa é uma lenda centenária já e tem citações em vários filmes séries de televisão e a Rockstar não ia ficar de fora dessa né desde quando eu jogo GTA San Andres em 2005 2006 eu jogá-la sempre tinha essa lenda né do monstro do Lagunés vinha até falando nas revistas que dava pra encontrar o monstro só que eu nunca consegui encontrar e agora finalmente em 2021 jogando a DLC de Caio Périco eu consegui encontrar né eu achei bem da hora galera mas é isso que eu queria trazer pra vocês espero que vocês gostaram se gostaram aí deixa o like ative o sininho compartilha o vídeo e deixa aí nos comentários pessoal vocês já conseguiram encontrar o monstro enquanto vocês estavam fazendo o golpe essa aqui foi minha primeira vez e eu fiquei bem feliz belezinha um abração pra todos vocês valeu falu in russia we call such men ATM poop 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 shit e aí e aí Tchau, tchau.